E ainda sobre saúde? Agora nós vamos falar novamente sobre alimentação, viu? Dessa vez o tema é dieta e envelhecimento saudável. Você sabia que manter uma dieta mais saudável a partir dos 40 anos pode ajudar você a envelhecer de uma forma bem mais saudável? Vamos conferir mais informações sobre isso no nosso material. Você sabia que sua alimentação na meia-idade determina sua qualidade de vida ao envelhecer? Isso mesmo, segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, o que você come por volta dos 40 anos terá resultado aos 70. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 100 mil pessoas desde a década de 80. E aquelas com padrão alimentar mais rico em frutas e verduras tiveram 84% de chances a mais de ter um envelhecimento saudável do que as demais. A nutricionista Vivian Dutra conversou com a gente sobre esse comportamento na meia-idade. Isso é importantíssimo, porque você vai ter essa independência, vai ter a qualidade de vida. Então, assim, muita gente quer envelhecer bem, quer ver os netos, quer brincar com os netos, né? Quer ali ser independente, fazer suas coisas, aproveitar a vida, né? Então, isso é fundamental. E aí, você pensar nessas questões, nos alimentos, da prioridade, né? Para alimentos naturais, uma dieta variada, uma dieta colorida, né? Isso é muito importante, vai refletir de modo positivo, né? Até aos 70 anos. Então, todo mundo quer evitar esse envelhecimento precoce e garantir o envelhecimento saudável. Os estudos costumam dizer o envelhecimento ativo e saudável. As ligações entre dieta e envelhecimento saudável permanecem fortes. E por isso, a nutricionista Vivian Dutra também passou algumas dicas para manter essa prática saudável. Falar a questão do consumo diário de frutas, legumes, é importante. Evitar o consumo de gorduras saturadas, dar preferências para as gorduras insaturadas. Por exemplo, o azeite, né? O ômega 3 presente em peixes, né? Em pescados. O azeite que tem essa propriedade anti-inflamatória, antioxidante. Esses alimentos citados, eles têm essa função antioxidante que vai evitar, né? Esse aumento de radicais livres, onde levam a esse estresse oxidativo. Então, vai garantir aí um corpo saudável. Boas dicas, né? Para quem já está pensando em se manter mais saudável, ter uma alimentação mais saudável, mesmo antes dos 40 anos, né? Vamos já começar logo para garantir uma vida toda saudável.